E como foi essa viagem? Conta aí, como que saiu essa viagem? Foi na Porra Louquice? Só que era uma roubada sem fim, né? Depois a gente ria, porque a gente ria das roubadas mesmo, né? Não é isso? A gente ria das roubadas. A gente saiu daqui... A gente saiu daqui para comprar quadros com os quenhos e trazer. Quer dizer, esse era o objetivo da viagem. Era comprar quadros com os quenhos na Bolívia e no Peru. Porque é uma arte de oito cientistas, sete cientistas, preservada pelo patrimônio desses países, inclusive. Enfim, e aí fomos para lá e nessa história, a gente acabou esticando a viagem, ficamos lá três ou quatro meses. E a gente tocava na rua, a gente corria o boné para poder ir a Machu Picchu, para poder ir aos lugares, para poder comer um pouco melhor. E virou... Aí a gente... O objetivo comercial de fazer... de Machu da viagem se perdeu completamente. A gente virou drop-out. Ficou ficar por lá. Agora, a mochileira também nasceu nessa viagem? Porque pelo menos na letra... A mochileira foi feita nessa viagem e ela demorou para ser feita, porque a letra é cumprida, né? Você sonhou com a mochileira, você não conheceu ela. Foi na volta, foi na volta. Eu conheci algumas mochileiras... Não, conheci não no sentido bíblico, conheci várias mochileiras. E aí E aí E aí E aí Obrigado.